Senhoras e senhores, com sua licença, muito boa noite a todos, muito bem-vindos à cerimônia de premiação da sétima edição do prêmio Security Leaders. A premiação tem como objetivo reconhecer o trabalho dos líderes e executivos de segurança da informação e TI das empresas usuárias brasileiras. E para começar a nossa festiva noite de entrega dos troféus Security Leaders e melhores cases do ano, eu tenho o prazer de convidar aqui ao palco o subsecretário de empreendedorismo da micro e pequena empresa para fazer uma breve saudação às senhoras e aos senhores em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômica, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, Roberto Secchia. Boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui na cerimônia de premiação do sétimo Security Leaders. Estão com grandes líderes aqui, importantes, setor de segurança, de TI, aqui do Brasil e da América Latina. Por isso, eu queria cumprimentar aqui o Sérgio Sermonde, o CEO do Congresso Security Leaders, pela sétima edição que acontece, no momento em que o Brasil está se discutindo muito a questão da digitalização, até de governo, de cidades e tudo mais. E quanto mais essa digitalização acontece, o mundo digital começa a acontecer em governo, nas empresas, a gente precisa mais de profissionais, mais discussões, porque tudo é novo, legislações novas, problemas novos de segurança. Quanto mais a gente facilita para as empresas, para nós mesmos, cidadãos, para governo, ao mesmo tempo também a gente precisa de mais segurança. Com certeza, nesses dias foram o que foi discutido aqui e eu parabenizo esse pioneirismo do Security Leaders por estar discutindo esse assunto tão importante para o Brasil e também para a América Latina. Queria também cumprimentar o vice-presidente do Executivo do Bradesco, cumprimentando o senhor Maurício Machado, cumprimento todas as empresas que estão aqui, que mandaram também seus colaboradores para discutir e colocar o dia a dia das empresas, as dificuldades do dia a dia. Por isso que esse Security Leader continue crescendo. Estamos também no meu desafio da micro e pequena empresa de colocar todas as micro e pequenas empresas também nesse ambiente digital, no ambiente em que a gente precisa colocar as empresas na internet, com vendas online. É um grande desafio também tudo o que vocês escutem aqui. Então, parabéns a todos e que essa premiação de hoje vai ser um dia de muita comemoração. E parabéns às empresas ganhadoras desse prêmio tão merecido. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Muito bem, nosso muito obrigado ao Roberto Secchia, que falou em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Bem, e agora convidamos ao palco, ele que é o Research da IDC, para falar sobre a metodologia do prêmio, Luciano Ramos. Por favor, recebamos uma salva de palmas. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez na sétima edição do Security Leaders. Eu trago para vocês um pouco de detalhe sobre a metodologia dessa premiação. Gostaria de investir só cinco minutos do nosso tempo para a gente, de fato, ir para o momento de reconhecimento desses profissionais. Para quem ainda não conhece a IDC, a IDC é uma multinacional de pesquisa com mais de 50 anos de história, aqui no Brasil há mais de 20 anos, se colocando como líder em opinião, líder em consultoria e pesquisa de mercado. E a IDC, em parceria com a Conteúdo Editorial, desenvolve esse prêmio já na sua sétima edição. Esse ano, o que a gente tem de destaque importante é que nós conseguimos atingir a melhor quantidade, a melhor taxa de inscrições de todas as edições. A gente chegou a mais de 450 registros que foram colocados na plataforma, mais de 200 que foram avaliados para a premiação, e, no fim das contas, tivemos 112 respostas completas que participaram, tanto do estudo que é gerado a partir dessa iniciativa, como do processo de avaliação. Além disso, nós tivemos uma participação de 60% dos inscritos, submetendo casos, projetos de segurança da informação, para também serem avaliados e participarem da premiação. Ou seja, são números bastante significativos e que mostram a evolução desse evento, dessa premiação, mostra o resultado de um trabalho que todos nós aqui desenvolvemos em conjunto, por meio da parceria, do networking, da troca de experiências, que é o que acontece principalmente num fórum como esse, num evento como esse. Então, uma vez mais, eu agradeço a todos vocês, parabenizo aos participantes e aos vencedores do Security Leaders 2016 e desejo um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Luciano Ramos. Bem, agora, senhoras e senhores, chegou o grande momento, a entrega dos prêmios Security Leaders 2016. Vamos conhecer os finalistas de São Paulo nas oito verticais de negócio. E começaremos com a categoria Saúde. O vencedor é Anderson Elias Mendes, Ciaissou da Cabesp. Os aplausos ficarão registrados e ele, com certeza, vai agradecer muito às senhoras e aos senhores. Infelizmente, ele não pôde comparecer e o prêmio será entregue oportunamente. Mas, enfim, nossos aplausos estão registrados também pela TV Decision e, certamente, ele ficará muito satisfeito. Então, nossos parabéns, mais uma vez, ao Anderson Elias Mendes. Vencedor da categoria Saúde. Muito obrigado. Bem, e a continuidade, vamos agora conhecer os finalistas na categoria Manufatura. Participaram desta final o Manager da General Motors, Fernando Rostock. O Information Security Officer da Begrobe, Igor Gutierrez. E para entregar o prêmio, convidamos ao palco o Frederico Tostes da Fortinete. Parabéns, por favor. Aí está, portanto, Frederico Tostes, entregando o prêmio a Igor Gutierrez, que nos dará o prazer de ouvi-lo rapidamente, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer, primeiramente, a Graça e toda a sua organização, a equipe, o profissionalismo, mais uma vez, contribuindo com o Brasil, né? Em alavancar cada vez mais esse importante tema. Eu, em específico, na indústria, no ramo automobilístico. Queria agradecer a minha pequena equipe aqui no Brasil e, principalmente, meus colegas na Alemanha, que sozinhos não foi eu conseguir isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, mais uma vez, ao Igor Gutierrez. E agora vamos conhecer os finalistas na categoria Serviços Profissionais. Participaram desta final o gerente de segurança da informação da Teleperformance, Fernando Malta. O coordenador de SAI da Latam Airline, Eduardo Bianchi Rolim. E também o arquiteto de sistemas da Oficio Plus, Maurício Vieller Orellana. E o ganhador nesta categoria é... O gerente de segurança da informação da Teleperformance, Fernando Malta. E eu peço ao Sérgio Sermude, diretor de Marketing da Conteúdo Editorial, que venha e faça as honras da casa e passe o troféu às mãos de Fernando Malta. Parabéns. Fernando, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao evento, que deste ano dá para ver que foi muito maior, está crescendo cada vez mais, participando mais empresas. E mostrando o quanto a segurança da informação tem que ser vista de forma diferente. E é um pilar importante para a nossa sociedade, em vista de tudo o que vem acontecendo, que a gente vem vendo ao longo dos tempos aqui. Agradecer também a toda a minha equipe, porque o prêmio é só um reconhecimento que eu recebo, mas se o trabalho de todos não é possível. Ok? Obrigado a todos. Parabéns. Obrigado. Fernando Malta, muito obrigado e parabéns a você mais uma vez. Aliás, o formato deste evento agradou a todos. Ficaram satisfeitíssimos. Muito obrigado. Vamos agora conhecer os finalistas na categoria Comércio. E participaram desta final o CTO da De Pascoal, Oswaldo Keller, o gerente de TI da Roland DG Brasil, Rogério Ramalhoso, e também o gerente de tecnologia e ESAI da Livraria Cultura, Vitor Sena. E quem leva o prêmio nesta categoria é... O gerente de tecnologia e ESAI da Livraria Cultura, Vitor Sena. Agora, para entregar o prêmio, nós vamos convidar ninguém menos que o seu chefe, Jesus Garcia. Por favor. Parabéns, hein? Aqui conosco, o CIO da Livraria Cultura, Jesus Garcia, que com certeza fará entrega com muito prazer a Vitor Sena, desse merecido troféu. Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Jesus, senão ano que vem eu não estou aqui. Segundo, eu queria parabenizar também, mais uma vez, a Graça e o Sérgio pelo excelente evento. É a quinta edição que eu participo, é o terceiro prêmio que eu ganho. Ano que vem eu vou estar aí de novo, se tudo der certo. E Jesus permitir. Só tenho a corroborar com o que os colegas já falaram sobre o evento, o evento é evoluído a cada ano. Esse ano foi uma prova que... A gente sempre fala muito de segurança e informação, mas sempre tem assuntos novos, sempre coisas novas a debater. E o evento, além do cunho corporativo, tem um cunho social também, que é trazer informação, divulgar o que é segurança e informação para a sociedade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, meus colegas. Tudo de bom para todo mundo aí. Boa sorte. Muito bem, parabéns, Vitor. Obrigado, Jesus. Bem... E a continuidade desta cerimônia, vamos agora conhecer os finalistas na categoria Serviços Financeiros. E participaram desta final, o gerente de ESAI da Sul América Seguros, Alessandro Figueiredo, o coordenador de ESAI da Porto Seguro, Fernando Bruno dos Santos, e também o Ciaisou do SPC Brasil, Longinus Timotchenko. E o vencedor é o Ciaisou do SPC, Longinus Timotchenko. E eu convido o Jairo Miguez, consultor do SEBRAE, para que venha e faça a entrega deste prêmio ao Longinus Timotchenko, que ontem ficou emocionado ao final do painel da tarde, com a apresentação que tivemos aqui, sob a coordenação de nossos convidados. Parabéns! Bom, eu quero agradecer a graça, o Sérgio, pela organização do evento, está cada vez melhor. É uma emoção participar, porque a gente tem que pensar a segurança com muita responsabilidade. E quanto mais nós podemos pulverizar a informação, mais forte ela se torna. E vender a segurança como responsabilidade, que a segurança deve ser a responsabilidade de todos, de uma área, de uma empresa. e acreditar que é possível, que a segurança pode ser um estilo de vida. E adotar isso como um estilo de vida, e a gente ter mais comprometimento com responsabilidade, e pensando na privacidade, e também na nossa segurança. Agradeço ao SPC pela oportunidade, a minha equipe, que o trabalho tem que ser sempre em equipe, em time, para que a gente seja cada vez mais forte. Muito obrigado a todos. Obrigado, parabéns, Longinus. E agora, vamos conhecer os finalistas na categoria Bancos. Participaram desta final, o Latam Head of Information Security do Citibank, André Salgado. O vice-presidente executivo do Bradesco, Maurício Minas. E o gerente de Essay do Santander, Rodrigo Franco de Godoy. E nesta categoria, o vencedor é... O vice-presidente executivo do Bradesco, Maurício Minas. Subsecretário Roberto Seck, por favor, retorne ao palco, e tenha o prazer de passar as mãos do Maurício Minas, vice-presidente executivo do Bradesco, este troféu, merecidamente recebido por ele, na categoria Bancos. Bom, boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui. Parabéns, graças, Sérgio. Vocês têm feito para nós, da comunidade, tanto empresas quanto usuários, um evento fantástico. A gente vive um momento em que o mundo se transforma, a sociedade se transforma, e isso se dá essencialmente pelas plataformas digitais, que atuam tanto nas empresas, bancos como nós e outras indústrias, como no cidadão comum. Quer dizer, esse processo de transformação, ele se acelera, ele muda o dia a dia de todos nós. E nós precisamos de segurança. Eu acho que a grande dúvida da velocidade com que isso está acontecendo e aquilo que, de fato, nós nos preocupamos no dia a dia de hoje não é com a tecnologia, mas é como proteger, eu diria, a privacidade das pessoas e a segurança das empresas. Então, nada mais pertinente, nada melhor do que nós termos fóruns que discutam isto. E essa é uma sensação que a gente tem de que podemos colaborar nesse sentido. Não se faz segurança sozinho. Essas práticas, elas precisam não só serem discutidas, mas principalmente compartilhadas. Então, eu parabenizo a vocês, porque existem poucos fóruns ainda no Brasil onde a gente consiga fazer isso com profissionalismo e de uma maneira efetiva, como está sendo feito aqui no Security Leaders. Muito obrigado e é um prazer esse prêmio. Boa noite. Parabéns mais uma vez ao Maurício Minas, vice-presidente executivo do Bradesco. E agora vamos conhecer os finalistas na categoria Governo e Utilities. Participaram nesta final o diretor do Tribunal de Justiça de São Paulo, Edivaldo Sartor, o SAI do município de Mauá, Fábio Eduardo Videira Tonelli e o Cyber Security Líder da AES Brasil, Marco Túlio Moraes. E o vencedor é o Cyber Security Líder da AES Brasil, Marco Túlio Moraes. E eu peço ao Dr. Renato Opsi Blum que venha ao palco e passe às mãos do Marco Túlio Moraes este merecido troféu. Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a Graça, o Sérgio e o conteúdo editorial pelo trabalho que tem feito, com relação à conscientização do nosso mercado de segurança, ecossistema e a nossa comunidade, tanto quanto empresas, quanto profissionais. isso é um trabalho muito importante. Parabéns pelo trabalho. E, obviamente, agradecer toda a equipe e os parceiros que ajudaram a construir o programa de Cyber EDS. Obrigado. Parabéns ao Marco Túlio Moraes. E agora, a continuidade, vamos conhecer os finalistas na categoria Mídia, Telecom e Educação. Participaram da final o coordenador de TI da Inspetoria São João Bosco, Hércules Prado, o diretor de TI da Uniub, Luciano Pereira, e o consultor sênior em Segurança da Informação da Embratel, Iannis Estoianes. E o vencedor é... O consultor sênior em Segurança da Informação da Embratel, Iannis Estoianes. Eu peço ao Fernando Nicolau da Audite Safe que venha aqui para fazer a entrega ao Iannis. E o vencedor é... Bom, primeiro, eu queria agradecer, Graça e Sérgio e toda a equipe do Conteúdo Editorial pelo magnífico evento. Eu tenho participado desde a primeira edição como painelista e acompanhado toda a evolução a cada ano. É surpreendente a evolução do que tem se falado de segurança, cada vez mais abordando os assuntos mais emergentes da tecnologia digital. Então, é fundamental tratar desse assunto porque isso afeta as empresas, afeta o negócio e um evento como esse é essencial para o desenvolvimento do país e das empresas. muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado ao Fernando Nicolau, ao DIT Seif. Bem, esses foram os vencedores do Prêmio Security Leaders 2016 Região São Paulo. Vamos então dar uma salva de palmas a todos eles mais uma vez, por favor. Bem calorosa. e pela primeira vez o Prêmio Security Leaders vai premiar os líderes de segurança da informação ITI de outras regiões brasileiras. Participaram desta final os executivos de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e também do Recife. Vamos então conhecer o vencedor na região de Brasília. E o prêmio vai para a coordenadora geral de ITI da Receita Federal do Brasil, Cláudia Maria de Andrade. E ninguém mais indicado que o delegado Carlos Sobral para fazer essa entrega. Delegado, por favor. Na ausência do delegado, o Sérgio assume o lugar, não é? Sempre disposto a tudo. Boa noite a todos. É a primeira vez que estou participando desse evento. Então, parabenizo ao evento. Graças, Sérgio. É uma honra muito grande. Espero que a gente esteja aqui nos demais anos. Sejamos convidados e viremos com muito orgulho participar desse evento. Bom, a Receita Federal espero que todos aqui sejam meus clientes. Querendo ou não, espero que todos sejam meus clientes. E eu gostaria de dizer que, apesar de sermos muito conhecidos pelo Imposto de Renda, a Receita é um pouco mais do que isso. Particularmente, nesse caso, nós estamos recebendo um prêmio referente à área doaneira, que faz parte da Receita é um projeto de biometria facial. Mas o que eu gostaria de dizer é a importância não só da simplificação dos processos, é necessário a desburocratização, que acho que é uma obrigação de governo, antes de mais nada, mas o orgulho, às vezes, desses ineditismos, que a gente, às vezes, esquece que o Brasil está num estágio tão avançado. estive recentemente voltando de viagem externa e a guria perguntou para a aeromoça não tem que fazer o papelzinho para entrar no aeroporto? A outra falou assim, não, não, agora você faz pela internet, ou você pode fazer quando chegar, não precisa mais papelzinho. A outra falou assim, não, que bom, desburocratização, tudo, e eu escutando, toda orgulhosa. Então, assim, dá um orgulho danado a gente saber que a gente está num estágio de primeiro mundo, que a gente é extremamente competente. Então, muito obrigada pela oportunidade, e saiba que, além da obrigação que nós temos, nós temos uma obrigação de guardar muito bem os dados, afinal de contas, nós somos simples, fiéis depositários dos dados cidadãos. Então, muito obrigada a todos. E eu peço licença a Cláudia, senhoras e senhores, e farei uso da minha prerrogativa de mestre de cerimônias para dizer a ela que, além de clientes, nós somos amigos, e o Sérgio de Agraça enviará, né? Enviarão a ela o mail de todos que participaram aqui do evento para que vocês se lembrem bem de nós todos. Não esquece o CPF, tá? Muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer. Até o próximo ano. Com certeza. Depois eu passo meu cartãozinho assim, off. E agora, senhoras e senhores, nós vamos para reconhecer o ganhador da região de Porto Alegre. E esse prêmio vai para o gerente de segurança da informação do Cicred, Marcos Donner. A doutora Patrícia Tec, por favor. Vamos aplaudir também, simpaticíssima, participar conosco ontem de um painel. Presidente, ou as senhoras e senhores com livros editados, especialmente para quem quer saber mais sobre a legislação voltada ao direito digital ou o que se está se fazendo no país a respeito. bem-vinda. Boa noite. Agradeço mais uma vez a Graça e o Sérgio pela iniciativa de estar ajudando a transformar a sociedade digital e talvez seja até um pouco fácil para quem trabalha no mercado financeiro estar falando sobre investimentos e sobre como a gente tem que se transformar em relação à segurança e à privacidade de dados. Esse é o nosso dia-a-dia. Mas a gente tem um objetivo maior que é transformar a sociedade em relação à cultura, à privacidade de dados e o quanto as crianças, os adolescentes, os jovens têm que começar a entender a segurança da informação e entender quanto isso é importante na vida de todos. Boa noite. Muito obrigado. Parabéns ao Marcos Donner, muito obrigado, Patrícia Peck. Bem, agora continuidade, vamos reconhecer com um troféu também o vencedor da região do Recife e ele é o CIO da Alie Combustíveis Rodrigo Jorge. E nós convidamos a Patrícia Teixeira da Sonic Wall para fazerem a entrega. Obrigado. Podem aplaudir à vontade. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a Graça e ao Sérgio por ter levado o Security Leaders lá para Recife. Eu sou aqui de São Paulo mas há 17 anos, 19, moro no Nordeste e a gente batalha muito. Eu faço evento de segurança também, levando sempre informação. Como diversos colegas colocaram, a segurança a gente tem que levar para todos os níveis. desde a criança até o adulto e eu acho que o evento ele contribui muito para isso e o sucesso do Security Leaders lá é muito importante e inclusive fabricantes, enfim, empresas de educação que estão aqui eu faço apelo para olharem bem para o Nordeste nesse sentido porque é um mercado de ótimos profissionais, grandes empresas e que tem muitas oportunidades de crescimento. Gostaria também de aproveitar o momento aqui. Eu não sei se teve outra pessoa que trouxe a mãe para o evento mas é dedicar para a minha mãe o prêmio que foi quem me inspira e que me apoia sempre em todas as minhas iniciativas. Obrigado, mãe, por estar aqui. Obrigado. Parabéns mais uma vez ao Rodrigo Jorge e à senhora também que veio até o Amfiteatro Raul Cortes para assistir esta premiação, este reconhecimento da conteúdo editorial. E agora, a continuidade, vamos também reconhecer com o troféu o vencedor na região de Belo Horizonte. E o vencedor é o Aint Risking Compliance líder da Gerdau, Tiago Galvão. E eu tenho o presente de convidar ao palco o Walter Mota da BlackBerry. Ressaltando que a BlackBerry agora não trabalha só com aparelhos, né, de comunicação pessoal, trabalha também com software. Muito bem-vindo mais uma vez. Agradecer muito, muito, Sérgio, e a Graça por tudo que vocês têm feito, ao time da IDC, por toda a variação feita, o trabalho feito, deve ter dado muito trabalho pelos números que vocês disseram, ao time de staff do conteúdo editorial, que vem ajudando a gente aí, fazendo toda a parte de colaboração, no backstage, e a gente sabe como é que é difícil. Agradecer ao time da Gerdau, que vem me dando oportunidades para fazer várias coisas. Agradecer a vocês todos que estão aqui, porque a gente colabora muito, a gente faz o nosso bate-bola, foi muito bom o C-Level, a gente realmente falou muita coisa na lata, sem medo de falar, foi uma experiência muito legal. Agradecer aos fornecedores que estão aqui, porque vocês nos ajudam, vocês trazem soluções, e isso é muito importante. E no final, eu acho que a gente tem que continuar com o que a gente tem dito muito aqui, que é educar, educar, e educar. E esse fórum nos ajuda nisso, seja na nossa educação, seja na gente educando em casa, seja na gente educando dentro da empresa. Então, eu reforço que eu acho que cada um de nós tem a nossa responsabilidade em continuar a educação. Muito obrigado. Parabéns, mais uma vez, ao Tiago Galvão. E agora, vamos conhecer o vencedor na região do Rio de Janeiro. É um pai dedicado, amoroso, Enfim, ele é o líder de segurança da informação da Dataprev, William Binney. E quem vai passar as suas mãos no troféu, William, é o procurador Augusto Rossini. Se o procurador não estiver aqui conosco, Renato, por favor, faça as vezes. O Dr. Renato Opsigulon, passando as mãos do William Binney, o líder de segurança da informação da Dataprev e foi o vencedor pela região do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. gostaria de agradecer primeiramente a Graça, o Sérgio, pela oportunidade que tem nos dado para avançar com a questão da segurança a nível nacional. A importância da segurança na vida das pessoas. A Dataprev é uma empresa de tecnologia a serviço do cidadão. E o que a gente vem buscando junto com a diretoria, com todos os colaboradores empregados da Dataprev é buscar a tecnologia com segurança a serviço do cidadão. Então, acho que isso é muito importante. gostaria de compartilhar esse reconhecimento, essa valorização desse trabalho aos colegas de equipe, a todos os colaboradores que participam, são envolvidos com a segurança dentro da empresa e aos meus familiares que não puderam estar aqui, mas estavam torcendo também por essa conquista. Muito obrigado. Parabéns ao jovem William Bini, William Bini, que veio lá do Rio de Janeiro e volta com esse troféu merecidamente. Bem, estes foram os vencedores do Prêmio Security Leaders 2016, regiões Brasília, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Estou repetindo, então é Brasília, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A eles, então, por favor, mais uma salva de palmas. Bem carinhosa. Obrigado. E agora vamos conhecer o vencedor do Prêmio de Melhor Líder Nacional. E o vencedor é... o CEO da Tech City do Brasil, Wellington Eustáquio Coelho. Nada mais justo que eu convide o casal Conteúdo Editorial, a jornalista Graça Sermude e o diretor de marketing da Conteúdo Editorial, Sérgio Sermude. Vamos aplaudi-los também. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o conteúdo editorial ao IDC pela oportunidade, pela confiança. Dizer que a gente leva esse prêmio para Minas Gerais, para a Tech City, para o grupo FCA, Fiat Chrysler, com muito orgulho. Vocês não podem imaginar o valor que um prêmio desse tem para a gente. É muito importante essa valorização, porque segurança da informação é um processo sensível e difícil de gerir. Mas, com confiança, com trabalho, com comprometimento da equipe, a gente consegue superar os desafios. Muito obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Nossos parabéns mais uma vez ao Wellington Eustáquio Coelho, CIO da Tech City do Brasil, que levou o prêmio de melhor líder nacional. Bem, e pelo quarto ano consecutivo, o Prêmio Security Leaders reconhece os melhores cases do ano. E o processo de avaliação para o Prêmio Security Leaders 2016, caso de sucesso, considera diversas nuances do contexto atual de segurança da informação. Além de aspectos técnicos e de complexidade de cada projeto, são avaliados também os benefícios gerados pelas empresas para seus colaboradores, clientes ou consumidores finais, juntamente com a capacidade de transformação que cada iniciativa traz para o negócio e também para a TI. Vamos, então, iniciar agora a premiação de 15 do ano. Senhoras e senhores, em terceiro lugar, o Prêmio Case do Ano tem o tema Implementação de Nova Governança e Infraestrutura de Segurança da Informação e será entregue ao senhor C.I.S.O. do SPC Brasil, Longinos Timotchenko. Luciano Ramos, da IDC, por favor, tenha o prazer. Permaneça no palco, por enquanto, Luciano, ao lado do Longinos, enquanto eu falo um pouquinho desse projeto. O projeto do SPC Brasil teve como objetivo aumentar e garantir a confiança das informações no sistema CNDL, órgão que rege o estatuto de todo o sistema da Confederação Nacional dos Logistas e esse projeto contratou novos profissionais de segurança, implementou governança, novo comitê, política de segurança corporativa, normas, processos e procedimentos com base em risco ao negócio e reportando-se diretamente ao presidente. Portanto, esse prêmio é muito merecido. Mais palmas ao Longinos Timotchenko e obrigado, Luciano. Por favor. Só tenho a agradecer, só deixar a mensagem aqui que foi uma grande experiência, que é possível nós implementarmos segurança com elegância. Que todos passem a gostar da segurança e entender a importância da segurança. Esse foi o nosso grande case internamente. Muito obrigado, gente. Parabéns ao Longinos mais uma vez. E agora, em segundo lugar, o prêmio 15 do ano tem o tema Segurança Web e será entregue ao Cyber Security Leader da AES Brasil, Marco Túlio Moraes. Graça. Faz a gentileza. E esse projeto, o projeto da AES Brasil, envolveu a aquisição de tecnologias de filtro web e anti-malware, visando bloquear ataques de nova geração como phishing, watering hole, attacks e comunicações com botnets. Com isso, AES Brasil está aderente à política global de Cyber Security. O rollout do projeto foi para os 8 mil usuários da AES e trouxe benefícios como mitigação de riscos, cumprimento da política de internet, economia e também conscientização de usuário. Portanto, mais uma salva de palmas ao Marco. Por favor. Bom, novamente agradecer a todo mundo que trabalhou no projeto, foi um trabalho de 3 anos e meio, essa foi uma das pernas do programa de Cyber, mas que ajudou a gente, a empresa, a ter um pouquinho mais de segurança e dar um conforto também para a sociedade. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao Marco Tolio e agora vamos conhecer o primeiro lugar. O prêmio case do ano tem o tema Strong Box para a Segurança Nacional e será entregue ao CIO da TecSid do Brasil, Wellington Eustáquio Coelho, que retorna ao palco. Graças, seria muito pedir para você retornar agora com o Sérgio. Por favor, os dois nos darem o prazer de tê-los aqui passarem as mãos do Wellington. Esse troféu, primeiro lugar como case do ano. Então, falando desse projeto, o projeto Strong Box é um programa de segurança da informação da empresa e reúne um conjunto de iniciativas para proteger informações confidenciais, propriedade intelectual e também privacidade dos clientes e colaboradores. O projeto protege vertentes como Client Hardening, Data Management, E-mail, Network Security, SOC e Communication and Training for Business Partners. Portanto, para lá de merecido este primeiro lugar e vamos então ouvi-lo. Por favor, mais palmas, senhoras e senhores. Bem, pessoal, falando um pouquinho rapidamente desse projeto, na realidade ele é um projeto global da Fiat, Chrysler, é um projeto que nasceu na Itália, nos Estados Unidos e nós somos simplesmente um replicadores desse projeto. Eu acho que o mais importante do que é hardware e software é peopleware. Então, assim, é o que a gente trabalha internamente na TechSeed dentro do grupo FCA. fazer com que as pessoas entendam a segurança da informação como uma roupa que ela troca todo dia, como um banho, como uma coisa que faz parte da rotina. E eu acho que esse prêmio eu tenho que compartilhar certamente com todos os colegas do grupo FCA no mundo inteiro porque é um projeto global. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns ao Wellington e o Stokio Coelho. Prêmio Case do Ano. Bem, eu pedi a vocês que descessem, mas vou pedir a vocês que retornem, afinal a Graça trabalhou tanto e delegou esse ano a outros que participassem dos painéis. Sérgio, você também vem aqui por favor. Agora eu pediria uma salva de palmas a todos os participantes e vencedores. Todos. e ao invés de eu encerrar, eu peço a vocês que façam o encerramento e agradeçam aos nossos convidados e também parabenizem os participantes e vencedores do Security Leaders 2016. Obrigado e até já. Olá, boa noite a todos. Muitos estiveram comigo nesses três dias de evento. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, porque vocês, como eu digo, vocês não são convidados, eu os convoco a participar comigo dessa jornada e vocês são extremamente obedientes, porque eu convoco e vocês participam. 2 mil profissionais de segurança da informação, tecnologia, negócios, marketing, área comercial, estiveram conosco, com todos nós aqui nesses três dias, discutindo temas que eu considero extremamente relevantes hoje, não só para as organizações, mas, principalmente, para a sociedade como um todo. Eu acho que hoje as fronteiras entre o que é pessoal e o que é profissional estão cada vez mais tênues. Então, quando a gente discute nesse palco a questão da segurança da informação, na verdade, a gente não está falando só da vida corporativa, a gente está falando da vida das pessoas. Hoje é difícil imaginar que as pessoas não tenham nos seus ambientes de trabalho, seus dispositivos móveis, que elas não queiram trabalhar em casa, com dados corporativos. Então, na verdade, a gente está falando de um modelo que precisa realmente ser repensado. Então, eu agradeço porque vocês estiveram conosco, agradeço aqueles que nos acompanharam pela internet. Não sei se vocês ainda estão até agora nos acompanhando, mas nós estamos transmitindo, continuamos aqui no Front, enviando para vocês todas as informações que a gente considera importantes. Quero parabenizar a todos que participaram da premiação. Nós apresentamos aqui um pedaço bem pequeno do que é hoje o trabalho que é feito na área de tecnologia da informação e segurança. Então, é só uma pequena amostra, mas tem muitos outros profissionais trabalhando, conseguindo mudar um pouco a visão da segurança, que, há algum tempo atrás, era uma visão de uma segurança restritiva, proibitiva, para uma segurança permissiva, para uma segurança que permite que as pessoas utilizem os recursos tecnológicos de uma forma mais consciente, porque a gente não faz apologia do caos aqui. Na verdade, eu costumo dizer muito isso. O nosso objetivo não é mostrar um terror, dizer, não, isso é perigoso, você não deve usar tal e tal recurso. Não, o que a gente quer mostrar é que a gente tem que usar, sim, a tecnologia, com um pouco mais de responsabilidade, e criar uma nova cultura digital no país. Então, acho que esse é um dos nossos objetivos. Eu quero agradecer também a todos os amigos, familiares, que estão aqui conosco, são amigos, é a nossa família que nos apoia nesse trabalho. eu quero também, como o Rodrigo Jorge falou da mãe, eu também quero agradecer a presença da minha filha de 13 anos, que está aqui, é o meu laboratório digital, aprendo muito com ela, ela sabe muito mais do que eu, apesar de eu falar tanto de tecnologia, ela me dá um banho, então ela fala, mãe, me dá aqui seu celular, deixa que eu resolvo isso. E, realmente, eu acho que é disso que a gente está falando, gerações que, de forma diferente, se relacionam com a tecnologia, aprendem, interagem, e, no final, todos nós saímos ganhando com isso. Gente, muito obrigada, realmente, a vocês por esse trabalho. Ano que vem, Security Leaders 2017, vamos percorrer as capitais do país, vamos incluir Curitiba, acredito que sim, vamos incluir. Bom, os curitibanos querem, eles acham que fazem em Porto Alegre, não vai, tem que fazer em Curitiba. E também incluir Salvador, porque o pessoal de Salvador não vai a Recife, então fala, graça, você tem que fazer em Salvador, você só faz em Recife, não faz em Salvador. Então, vamos lá, Caravana Security Leader 2017, e, no final do ano, de novo aqui, encerrando com chave de ouro o nosso trabalho, o nosso projeto. Muito obrigada a vocês. Eu estou fazendo a conta aqui, Brasília, Rio, BH, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Salvador, São Paulo. São Paulo. Mas, gente, é interessante isso. Para cada cidade, quando a gente criou o Security Leader, a gente queria criar isso. A gente queria criar uma comunidade que seriamente discutisse segurança da informação. A gente não queria criar evento. não era isso que a gente... Não era o nosso projeto criar evento. A gente queria criar uma ideia, uma comunidade. Eu acho que a gente está conseguindo. Pelo que eu ouvi hoje aqui, de quem recebeu o prêmio, eu acho que a gente está conseguindo. São sete anos que a gente vem batalhando nisso. Graça, quando a gente veio... Quando a gente criou o primeiro Security Leader, a gente tinha que laçar o executivo para ele vir participar, porque segurança da informação ninguém podia falar. Hoje, segurança da informação, gente, todo mundo fala, todo mundo vive dentro de casa, em tudo quanto é lugar. Isso é maravilhoso. E a gente está conseguindo fazer isso em todas as cidades que a gente está levando o Security Leader. é impressionante como nós somos recebidos pelas prefeituras, pelos governos, pelas universidades. Eu e a Graça, a gente não para, a gente roda o Brasil com esse pessoal e sempre com a ideia de que, caramba, que bacana ter o Rodrigo Jorge, que veio de Pernambuco, como apoia a gente. Gente, é muito bacana isso, porque a gente tem um monte de Brasis. de São Paulo a Pernambuco, é tudo diferente. É impressionante. Até a língua, não é? É tudo diferente. Bem, mas vamos para o oitavo ano. Ano que vem a gente está aqui, se Deus quiser. Vamos correr o país todo. Não sei se vai dar Curitiba e Salvador. Vamos tentar. Vamos tentar. Luciano, muito obrigado. Eu gosto muito de colocar para vocês que esse não é um prêmio do Sérgio e da Graça. Nós não nos metemos em nada. O Luciano está aqui, representante da IDC, ele que faz tudo, ele que organiza tudo, ele que faz toda a pontuação e ele que traz os vencedores. Não somos nós. Nós somos somente o veículo para fazer isso acontecer. E foi justamente isso que nós passamos para a IDC quando nós criamos um prêmio. A gente também não queria criar um prêmio para ficar distribuindo o troféu. A gente queria criar um prêmio que contribuísse com a carreira de vocês. E eu acho que a gente também está conseguindo isso. Claro, com a IDC assinando embaixo e a IDC estando aqui, mostrando que esse prêmio, quem dá é ele. O Sérgio e a Graça são os veículos. Mas a responsabilidade é da IDC. Porque se fosse meu, do jeito que eu sou, caramba, eu ia dar dois mil prêmios. Porque eu tenho, todo mundo é meu amigo, não é, Jesus? Eu ia dar prêmio para todo mundo. Eu ando por aí, o pessoal fala, Sérgio, eu ganhei. Eu digo, ganhou. Eu nem sei, ganhou. Para mim, todo mundo tem que ganhar. Mas eu sou o único, e o Luciano está aqui, eu sou o único que não quero ver nada. Eu não vou nem à reunião, não é, Luciano? Não, eu não vou, porque se eu souber, eu saio falando. Eu falo demais. Então, me pergunto, eu falo mesmo. Eu não sei, mas digo, ganhou. Não perca, vá lá. De vez em quando, o cara ganha, vai lá, você sabia, não sabia, não. Então, eu tenho que agradecer aos meus patrocinadores, que estão comigo, tem uns que estão comigo há sete anos, inclusive no Brasil inteiro. Eu não vou falar o nome de cada um patrocinador, mas todos são muito importantes para que isso aconteça. Não adianta uma grande ideia, não adianta uma comunidade, se não tem quem nos ajude. Não tem como fazer um evento desse, se eu não tiver o apoio dos meus patrocinadores e de quem acredita na gente, porque, gente, nós vivemos num país onde é mais fácil desacreditar. E eu tenho grandes empresas, as maiores empresas do mundo que acreditam no Sérgio na Graça. E que no escuro colocam lá, vou botar meu nome aí, porque eu acredito no trabalho de vocês. Então, meus patrocinadores, muito obrigado por confiar na gente. E continuem, que a gente precisa continuar. Gente, eu preciso também agradecer a minha equipe. Eu tenho uma equipe, eu não sei onde é que eles estão aqui. Cadê? Ah lá, estão lá. Salva de palmas para a equipe. Levanta, levanta. Levanta aqui, que... Gente, é uma... Eu botei uma garotada dentro da editora. Olha lá. É uma beleza. Eu arrumei um monte de filho, mas, gente, mas que pessoal... Eu tive que voltar um pouco, porque eu tenho um dobro da idade de todos. Mas a Luísa me ajuda muito também em casa. De vez em quando ela fala, pai, como é que o senhor fazia antes de eu nascer? Não é, Luísa? Obrigado a todos. E eu gostaria de aplaudir vocês. Obrigado. 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 E aí